Pois então tá, né pesada? Hoje dia 31 de dezembro Temos aqui no campo Nosso acampamento base aqui agora Que é o dia 6 Vamos ficar uns dias aí Curtindo um pouco Gente, queria mostrar pra vocês um pouquinho Da nossa instalação aqui Como é que nós toquemos o barco mais ou menos por aqui O seguinte, hoje nós levantamos cedinho Tipo umas 6 horas da manhã Fizemos uma trilha A trilha da praia da sepultura Fizemos essa trilha Eu e a Vanessa Terminemos ela há pouco Depois eu já fui ali no centrinho Comprar alguma coisinha que falta Uma água pra fazer uma comida Pra se lavar, pra tomar, né Botar uma geladinha Então água de campo é sempre complicado A gente ficar bebendo É mais fácil deixar pra lavar a louça, tomar banho Essas coisas Então nosso cotidiano depois que a gente chegou aí A gente ficou um pouquinho de varde Temos ali sem fazer nada Um pouco Aqui queria mostrar pra vocês a nossa veterana de guerra Está aqui estacionada na sombra Olha aí, ó A nossa Chisara Picasso Veterana A nossa caminhoneta que já viajou pro Chile Com nossas Toda a América do Sul junto com a gente Fez 18 mil km em um mês Viajando por todos os países da América Latina Exceto Da América Latina Não, da América do Sul Menos a Venezuela Aqui temos Nosso logo aí Criado há pouco Pra gente fazer o nosso canalzinho aí Universo 5D Casal Aventura também junto Pra Que a gente vai botar umas aventurinhas Que a gente faz Aqui atrás Nós temos aqui O nosso acampamento Aqui montado Vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que ele funciona E como é que nós estamos tocando agora aqui Beleza? Então é o seguinte galera Chegando no nosso acampamento já O Chiru já chega com O fogo campeiro já Aceso Agora são 10h30 O fogo já está Metendo lepata já E a gente tem aquela pilha de Tora ali, ó Tudo do camping ali Já é pros campistas poder Pegar pra sua fumaça Estão chegando na porta da frente Do nosso rancho Nós temos aí O nosso foguinho amigo Já esperando pra tomar um mate Vou botar aquela costela a saque Daqui a pouco nós estamos largando Aqui nós temos o banheiro da patroa, né? Temos um banheirinho top aí Com o porta-pote Coisa que faz falta Principalmente pra ela, né? Temos uma lona aí Pra tirar um pouco do calor Que o calor é infernal, né? E uma vista pra praia Quem quiser ver, olha aí, ó Aqui tá a nossa Praia do Retiro dos Padres E temos uma pia Meio campo fora, né? Que eu fiz aí pra patroa Lavar a louça A gente poder Isso é acampamento, né? Se não quisesse Um negócio meio a campo fora Assim, ficava em casa No apartamento Com o ar-condicionado Ligado de noite Não é essa a intenção Temos uma mesinha Dos anos 80 Presente de um amigo Muito boa E temos também aquela dali Que é uma mesa de comer Mais pra dentro da barraca Essa daqui Como diz meu amigo Paulinho Micharia Lá do Rio Grande É uma mesa de comer Véia De quatro pé Mas seguindo Olha só Aqui a entrada Da nossa barraca Temos ali dentro Ali a nossa cozinha Que eu já tenho vídeo Mostrando como é que a gente fez Tudo de boa A nossa barracona Arpenas 4.2 Aqui é uma baita barraca Show de bola Ali temos o nosso quarto Ali a patroa está mucoseada Agora ali Dando uma descansada Daqui um pouco Vamos meter um baitacão Ali naquele Naquela sonzeira ali E começar A correr Derreter uma graxa no fogo Tá beleza galera? Só pra deixar registrado Aí o dia 31 De dezembro Hoje Hoje nós nem vamos Curtir uma praia Vamos ficar mais Aconchegados No nosso canto Porque Aqui é um Um pouquinho difícil Quem conhece Bombinha Sabe que é um pouquinho Difícil A gente conseguir Se locomover Aí O trânsito para Então é mais fácil A gente ficar por aqui Hoje é só curtir Os fogos Lá na beira Da praia de pranço Tá beleza? Valeu E fico com Deus Um bom ano novo Pra todo mundo Uma boa virada Tchau Matando ao pé Do borraio Conto causos E a medoca E o fogo Véio campeiro Me aquenta O bico da bota E pra cantar O Brasil inteiro Venho do fundo Da grota Criado da campanha Enrejo de barro E capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos Enfumaçados Quando o rodo Estrela dava Aquenta a chaleira E a quase no clare É o dia Eu pingo de arreio Relixa na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o brito do sorro Eu lá no piquete Relixa o ponto de ordilho Na boca da noite Me aparece o zurrilho Vem pijar Perte o decada Vai ticar com a cachorrada Numa cama de perigo Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada